Por mais dois anos, a ilha de Calypso foi minha prisão. Esquecido pelo mundo de fora, abandonado por Atena. Minha esperança de ver Penélope começava a se perder. O quê? O que é isso? Hermes. Oh, próprio. Ah, Calypso. A dissimulada não está contente em me ver? Saia já daqui. Calypso? Eu sou apenas um mensageiro? Que adora trazer notícias pesarosas. Está mantendo esse homem prisioneiro? Eu dei um lar a ele. Não é destino de Odisseu terminar seus dias nesta ilha? Você tem que libertá-lo sem demora. Essas são as ordens da boca do próprio Zeus. Nem Zeus, nem Deus, ninguém se importa com Odisseu. Foi inveja que o trouxe até aqui. Estão todos com raiva de mim por eu ter aberto meu coração para um mortal. Tê-lo escolhido como meu marido. Calypso. Fui eu quem o tirou do mar. E cuidou dos seus ferimentos. Estão com inveja de minha felicidade. Não provoque a ilha de Zeus. Dê a liberdade a esse homem. Ouça a ilha acabar no fundo do mar de Poseidon. Adeus. Parem. Volte para a sua Penélope. Por quê? Tenho um barco? Não. Agora vá. Nade! Não me interessa. Elas não vão tentar impedi-lo. Saia já da minha frente. Agora mesmo você saiu da caverna com amor em seus olhos. Agora quer que eu parta? Você não tem mais valor para mim. Por que tudo isso? Alguém falou com você? Foi o Hermes. Me ajude a construir um barco. Por favor. Por favor. Vá até o outro lado da ilha. Numa caverna. Tem madeira seca. Traga madeira para a praia. Faça sozinho. Tchau. Tchau. Tchau.